Estamos aqui na linha de fronteira em Pacaraima com a Venezuela. Os oposicionistas do governo Nicolás Maduro estão travando uma guerra, atacando coquetéis Molotov e pedras no exército venezuelano, que está revidando da linha da fronteira, ainda sem ultrapassar a área demarcada. Essas duas bandeiras que aparecem no vídeo são exatamente a fronteira entre os países. A bandeira da Venezuela está meio mastra. Mais acima, ali no morro, pode-se ver os venezuelanos militares devolvendo as pedras aos militantes. Eles também tacaram coquetéis Molotov e pedras em uma base bastante próxima aqui, que estava ocupada por militares. A situação é extremamente tensa e se deteriorou na tarde deste sábado. São 18 horas no horário local e a Guarda Bolivariana e as Forças Armadas da Venezuela avançaram até aqui, bastante próximo à lei de fronteira. Do lado do brasileiro, pode-se ver, ainda não há nenhuma movimentação do exército, apenas alguns oficiais com duas viaturas da Força Nacional. Essa fumaça é justamente o posto que veio sendo alvo de coquetéis Molotov. Os militantes estão avançando no morro e tacando coquetéis e pedras, tentando afastar as forças armadas da Venezuela, que recuaram um pouco agora. A Obrigado.